Tá enganando quem me esnobando assim Me encontra na balada e diz que tem pena de mim Só porque eu sou gordinho e você todo é slim Tá disfarçando, escondendo o nosso segredinho Essa história de que o príncipe é barriga de tanquinho Que o cara da sua vida é bombado e saradinho Tá com nada, sume agora, quem te pode perder o chão? Fala pras suas amigas que é gordinho tentação Você fez o seu bombado em casa na musculação Viaja bem pra universidade de busão Me liga sem ninguém, fica sabendo, quer me ver Mata a aula, perde a linha até o dia amanhecer Quando tá comigo fica louca e se esquece do bombadão Pega o juízo na pegada do gordinho tentação Tá enganando quem me esnobando assim Me encontra na balada e diz que tem pena de mim Só porque eu sou gordinho e você todo é slim Tá disfarçando, escondendo o nosso segredinho Essa história de que o príncipe é barriga de tanquinho Que o cara da sua vida é bombado e saradinho Tá com nada, sume agora, quem te faz perder o chão? Fala pras suas amigas que é gordinho tentação Você fez o seu bombado em casa na musculação Viaja bem pra universidade de busão Me liga sem ninguém, fica sabendo, quer me ver Mata a aula, perde a linha até o dia amanhecer Quando tá comigo fica doido e se esquece do bombadão Pega o juízo na pegada Você fez o seu bombado em casa na musculação Viaja bem pra universidade de busão Me liga sem ninguém, fica sabendo, quer me ver Mata a aula, perde a linha até o dia amanhecer Quando tá comigo fica louco e se esquece do bombadão Pega o juízo na pegada do gordinho tentação